Toda vez que eu olho pra sua luz Meu coração comunica a minha alma Que está tudo bem Eu posso descansar Pois sei que em Ti Tudo está sob controle Meu Senhor Eu canto Aleluia 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 Toda vez que eu olho pra sua luz Meu coração comunica a minha alma Que está tudo bem Eu posso descansar Pois sei que em Ti Tudo está sob controle Meu Senhor Eu posso descansar Pois sei que em Ti Tudo está sob controle Meu Senhor Eu canto Aleluia 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 Eu canto Meu Deus Seja exaltado Nós adoramos o Senhor Nós temos toda a confiança no Senhor Toda a confiança está no Senhor Nós descansamos em nosso coração Porque sabemos que o Senhor está à frente Grandes coisas vão acontecer Porque o Senhor é poderoso e vai cumprir Tudo aquilo que o Senhor colocou na Tua Palavra É real e vai acontecer em nossas vidas No nome santo de Jesus Seja exaltado, seja exaltado Aleluia 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 Eu canto Aleluia 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 Eu posso descansar Pois sei que em Ti Tudo está sob controle Meu Senhor Amor Amor Governor Olá Ações